Música São 6 horas e 49 minutos, vamos a previsão do tempo para esta segunda-feira. Estamos no inverno amazônico e vai chover muito no estado do Amazonas. Sábado fez um sol de rachar aqui na capital hoje. A gente está vendo aí, olha, a temperatura mínima 24 e máxima 31 graus, com pancadas de chuva aqui em Manaus. Vamos lá para o Maitá, o dia também vai ser de chuva rápida durante o dia e à noite chove também um pouco em Maitá. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Vamos para Codajás, o tempo vai ser de pancadas de chuva à tarde e à noite. Atenção Codajás, mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. E agora Ipichuna, o tempo também vai ser de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima lá em Ipichuna vai ser 21 graus e a máxima 32 graus. É isso mesmo, olha só. Durante o fim de semana, muita chuva também para quem foi acompanhar o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus lá no Sambódromo. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo mesmo debaixo de muita chuva. O desfile começou com quase uma hora de atraso por dois motivos. Primeiro, é claro, a chuva. Depois ainda teve jurado que chegou em cima do horário. Só depois disso que a primeira escola pôde entrar na passarela do samba. A Primos da Ilha desfilou mesmo embaixo de muita água. A agremiação, que subiu do grupo de acesso, busca se manter no especial. E para isso, apostou no preconceito como enredo. A segunda escola foi a Andanças de Cigano. A Vermelho e Branco da Cachoeirinha trouxe para este ano o desejo que muitas pessoas têm de ser rico. Mas não tinha dinheiro que impedisse a chuva. Mesmo assim, tinha componente otimista. Que São Pedro aí sempre joga essas bênçãos em cima da gente, mas a gente sempre se livra dela. A Verde e Rosa da Praça 14 trouxe ao Carnaval 2019 a história do jornalista Humberto Calderaro. Aos 78 anos, Dona Tereza não escondeu a emoção de desfilar a 20 na Vitória Régia. Eu amo mais ou menos daí pra mais. E sempre na mesma. Por quê? Porque eu amo a Vitória Régia. E agora ainda amo mais por causa do nosso jornalista. Passava da meia-noite quando a onça da Zona Oeste entrou na avenida com o enredo sorte. A Vila da Barra passou pela passarela quando a chuva deu uma trégua. A porta-bandeira não escondeu a emoção. Afinal, são 10 anos defendendo o pavilhão da Vila da Barra. Talvez a chuva venha pra abençoar. A passarela tá limpa e seca. Deus abençoou. Às duas da manhã, a atual campeã do Carnaval começou o seu desfile. Falando sobre os costumes afro-brasileiros, a Reino Unido da Liberdade levou 4.500 brincantes à avenida. A sexta escola foi a Unidos da Alvorada. A anfitriã da casa homenageou a empresa do Polo Industrial de Manaus, Copag, fabricante de cartas de baralho. A penúltima escola a desfilar foi a Gigante da Zona Oeste. A grande família fez uma homenagem ao empresário Murilo Raiol, que é um folião nato. É claro que não faltaram muitas mulheres bonitas no desfile. É maravilhoso, cara. Quando eu recebi o convite, eu não acreditei. Fiquei muito honrada com o convite. É muito, muito, muito bom participar da Gigante da Zona Oeste. É muito bom mesmo. Fechando o Carnaval 2019, a mocidade de Aparecida mostrou as tradições e o conceito histórico do estado vizinho, o Pará. E foi com a luz do dia que a festa acabou. Agora é esperar a apuração marcada para esta segunda-feira, a partir das 11 da manhã. E nós, da TV em Tempo, claro, também vamos acompanhar. Até lá! Fica ligado que a partir das 11 horas tem o programa agora e a gente vai trazer as informações para você durante o programa. E olha, gente, neste domingo, depois da folia do Carnaval, restou apenas o lixo acumulado ao redor do sambódromo. Após os dois dias de desfile, muito trabalho para a equipe de limpeza. O sambódromo foi o palco principal para estes dois últimos dias de festa de Carnaval e agora passa pelo processo de arrumação. O brilho, o glamour e a alegria estiveram na Avenida do Samba, iniciaram ali, mas sempre termina aqui fora, com muito lixo. Entre os mais encontrados, fantasias, garrafas plásticas e também latas de cervejas. A quantidade de lixo nas ruas surpreende quem passa pelo local, pois nem se compara com a de dias normais. Por isso, a Prefeitura de Manaus vai manter os serviços de limpeza durante toda a semana de Carnaval. A Prefeitura, como sempre, em todos os eventos, está presente. O antes e na hora do evento e depois, estamos com mais de 150 homens aqui para dar essa limpeza. O gerente operacional disse ainda que a Semusp está trabalhando em todas as áreas da cidade. Temos gente espalhada nos pontos de eventos, toda a Prefeitura está presente. Amanhã é feriado de Carnaval e alguns blocos ainda vão acontecer na cidade. Os foliões, é claro, podem aliar a brincadeira à consequência ambiental, evitando jogar lixo no chão. E a criançada também se diverte muito nesse período do ano. As crianças curtem o Carnaval nos bailinhos infantis e as fantasias fazem muito sucesso. Alguns shoppings da cidade fazem eventos voltados para o público infantil. Vamos conferir aí. No último sábado, a terceira edição do Carnaval Kids e um shopping da Djalma Batista animou pais e filhos que gostam mesmo da folia nesta época. Ao som das machinhas e músicas infantis, os pequenos foliões se divertiram bastante. Haja fôlego para os pais que tentaram acompanhar. Ela marcou o dia, a hora e eu tive que trazer. Todo ano é isso. A Beatriz fica encantada quando chega essa época. O motivo? É porque eu adoro o Carnaval e eu faço aniversário no mês dele. E claro que não poderia faltar um dos personagens mais queridos das crianças. E nós estamos aqui também para colaborar e trazer essa animação para essa medirada. Com certeza toda a família participa. Muito legal. Essa princesinha parece até que saiu de um conto de fadas. Ela sempre gostou de bailinhos como este. Por causa que eu gosto de dançar. Festa de criança é sempre uma alegria e no Carnaval não é diferente. Aqui as crianças se divertem, os pais também e todo esse colorido dá um brilho muito especial à festa. É impossível não se contagiar com a alegria das crianças. Claro que a mulherada, as mães também vão caprichar no visual para acompanhar os filhos. E quem não tem filhos também capricha assim mesmo. Elas estão sempre buscando opções de roupas, cabelos e unhas. E tem que estar na moda para tudo ficar muito mais bonito e para ela ficar muito mais caprichada nesse período, nessa festa que movimenta o Brasil inteiro. Essa profissional faz todos os tipos de maquiagem. Mas gosta quando chega essa época e explica o porquê. Na verdade o que eu gosto da maquiagem do Carnaval é que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, né? Então com certeza o brilho é uma coisa que é fundamental que a gente não exclui da nossa maquiagem carnavalesca. E brilho é o que não falta por aqui. A empresária se prepara com pedrarias no rosto e roupa colorida para receber as clientes nesse clima festivo. Sempre entramos no clima. Se é Carnaval a gente entra com o pé direito e vai com tudo para cima. As mulheres elas buscam muito nesse período maquiagem penteado. Sem contar com as unhas, unhas em gel, com pedrarias, neon está saindo bastante. E é maravilhoso para a gente poder proporcionar isso às nossas mulheres, às nossas clientes e elas saírem satisfeitas. Unhas com duas cores ou de uma só cor com brilho. Aliás, muito brilho. São as opções para mostrar que as mãos também fazem parte do contexto da alegria da festa. Todos os anos, esta enfermeira faz testes com maquiagens, unhas e fantasia alguns dias antes do Carnaval. Tira fotos para ver como fica. Tudo para garantir a beleza dos pés à cabeça. Todo ano me preparo para o Carnaval. Gosto dessas maquiagens. A autoestima da mulher e de todos os brincantes vai muito em alta. E eu fico super satisfeita. Segundo esse administrador de salão de beleza, essa época é muito favorável para o aquecimento econômico do ramo. O Carnaval virou para a gente agora aqui em Manaus. A segunda maior data comemorativa. Antes era Natal, final de ano, Dia das Mães. Agora para a gente, no mercado da beleza, o Carnaval vem crescendo muito. Muitos blocos de rua vêm aumentando, vêm se multiplicando. E a gente está aqui para satisfazer esse público. A moda dos anos 90 e as cores viraram tendência para esse Carnaval de 2019. E as mulheres estão alinhando beleza, cor e também conforto para esse Carnaval. Afinal de contas, o Carnaval está aí e o calor também. Por isso, a maioria das brincantes estão escolhendo assim. Roupas coloridas e curtas. E as pochetes estão em alta também para não perder nada nas festas. Brincar com muito glamour é a pedida para esse Carnaval. Olha, Juliano, se for para não ir desse jeito, eu nem vou. Vou logo avisando. Tem que realmente assim, tem que caprichar e tudo. Fazer uma maquiagem bem legal, bem brilhosa, uma unha bem legal, bem brilhosa. Por isso que eu estou até sem esmalte hoje. É aquele cheguei chegando, né? Nem saí de casa esse fim de semana porque eu não estava preparada. Porque se for para ir, só pode ir desse jeito. Mas dá tempo ainda, né? Não, não vai prestar tempo não. Porque já está trabalhando, não vai mais dar tempo de nada nessa altura. A gente está acabando, gente, 6 horas de notícias. Rapidinho vamos passar o pessoal de casa que mandou foto aqui para a nossa produção, mostrando que está acompanhando aí. Olha só. Pessoal que não arrega, está indo para o trabalho. Olha lá, a criançada. Criançada não arrega nunca, né? Jamais. Olha só, gente, bom dia para vocês. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta. Eu e Márcio Lasmar, bom dia para vocês. Amanhã a gente está aqui de novo, né, Márcio? Amanhã a gente está aqui. Um ótimo dia. Hoje ainda tem... Olha, o pessoal doando sangue ali. Que ótimo. Parabéns. Amanhã tem mais 6 horas notícias. E vamos lá, gente. Não se esqueçam das dicas. Se for pular o carnaval, pulem com consciência. Nada de jogar lixo na rua. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?